Como fica o espírito de uma mãe que dá à luz e logo em seguida ela vem a falecer? Essa pode ser a prova do espírito filho. Então, de repente, você tem alguns espíritos que precisam passar pela prova da perda da maternidade. O meu pai perdeu a mãe com 23 dias de nascido. Ele é fruto dessa experiência. Ele foi criado pelo pai dele e pela irmã mais velha. Então, essas são circunstâncias que alguns espíritos atravessam para desenvolver determinados sentimentos. A perda da mãe, a perda daquela relação materna. Outros substituem, mas a lacuna da figura materna fica faltando dentro do indivíduo. E aí ele cresce, mas ele fica muito mais sensível para a questão da paternidade, da maternidade, que desenvolve nele o sentimento de família. Então, alguns espíritos que passam pela experiência da perda da maternidade ficam muito sensíveis a essa questão da mãe que está ausente. E é a prova que o espírito tem e, às vezes, é o elemento-chave para desenvolver nele uma sensibilidade que ele não teria se a figura materna o acompanhasse durante toda a existência. Então, prova para o filho. Mas você pergunta como fica a mãe. Não perguntou como fica o filho. Como fica a mãe? A depender da circunstância, ela pode ficar bem ou mal. Porque se for um espírito missionário que entende que aquilo é um processo natural, ela se desprende e entrega o filho para as grandes provas e fica na condição de mentora, acompanhando a existência do filho, dando o suporte que ele precisar, porque fica vinculada à alma que reencarnou. Se for uma alma que não tenha muita grandeza, ela desencarna sem entender, certamente, o que aconteceu e pode até nem ter vínculos mais com a Terra, se desliga e vai viver uma experiência, por exemplo, uma pessoa que é muito primitiva, desencarnou, perdeu, desvinculou, não está ligada ao filho, não tem o sentimento de maternidade, desvincula e pronto. E pode ter a situação das mães que ficam dentro de casa, desesperadas. Quem vai cuidar dos meus filhos? Isso pode acontecer com os recém-nascidos e com os filhos já crescidos. Entidades que são mães dedicadas e que desencarnam, é frequente elas permanecerem por um tempo junto aos filhos, sem querer ir para o mundo espiritual, os filhos já adultos, elas dizem, mas quem vai cuidar das minhas crianças? Os meus filhos vão ficar sozinhos, sou eu que sou a mãe deles, eu não posso ir embora. E aí você tem que ter todo um trabalho de convencimento para mostrar para ela que ela também precisa crescer e que tem outros esperando por ela, que ela fica muito fixada nos filhos e esquece os outros parentes, a sua própria mãe, seu próprio pai, seus irmãos, marido que já desencarnou, estão aguardando por ela numa nova etapa. Fechou-se um ciclo, abre-se outro. Então a condição da mãe vai depender muito da condição espiritual que ela esteja. e o filho é a questão da prova, que muitas vezes é para desenvolver nele o sentimento de família, que será fundamental para as provas que ele vai atravessar.